E nesse vídeo eu vou te mostrar três dicas de como criar sites mais rápido. E primeiramente eu quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal porque isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos de qualidade que nem esse aqui para vocês. Então bora para o vídeo e a primeira dica que eu tenho para vocês é uma dica que muita gente já conhece porém não enxerga a verdadeira importância, que é a biblioteca de templates do Elementor. A biblioteca de templates tem tanto uma versão gratuita como uma versão paga quando a gente está utilizando o Elementor Pro e ambas versões ajudam demais a gente no dia a dia, principalmente quem trabalha com criações de site. Existe um certo preconceito por trás dessa função que acaba fazendo que muita gente acredite que quem utiliza essa função não sabe fazer site ou que o site desvaloriza quando a gente utiliza ou algo do tipo e isso não é verdade. A gente aqui da escola de sites, por exemplo, a gente vive utilizando essa função e isso não desvaloriza o nosso trabalho inclusive ele melhora o nosso trabalho. Afinal, a gente vai estar utilizando uma ferramenta do próprio Elementor ao nosso favor o que faz que a gente crie um site muito mais rápido e sem nenhuma dor de cabeça. Mas se você está perdido e não sabe o que é essa função, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Eu tenho aqui um site que eu tenho de exemplo, eu vou voltar aqui no meu painel do WordPress, deixa eu carregar aqui a página e a gente vai vir aqui na opção de páginas e eu vou simular com vocês que eu vou estar fazendo a criação de uma nova página aqui. Então eu vou vir em adicionar uma nova página. Aqui no título eu vou colocar a biblioteca de templates, vou clicar aqui para a gente publicar essa página e eu vou vir aqui em editar com o elemento. Isso daqui é super simples, você já deve saber fazer isso tranquilamente mas a grande sacada é que quando a gente chega nessa tela, a gente tem algumas opções como por exemplo começar a construir o site do zero, arrastando aqui as imagens, os textos mas não é isso que a gente vai fazer. Para facilitar aqui o entendimento, eu vou vir aqui em configurações no lado esquerdo aqui em layout da página eu vou colocar em Elementor Canvas para que a gente não tenha nenhum elemento do tema para que a gente tenha uma página totalmente em branco. E o que você realmente deve estar acostumado é utilizar essa opção do mais onde a gente pode adicionar aqui as estruturas de uma coluna, duas colunas mas a função que eu recomendo é essa pastinha aqui cinza que geralmente ela acaba ficando meio de lado mas aqui como a gente pode ver, tem vários templates como eu já comentei, alguns são gratuitos como esses primeiros e alguns são pagos como esses que tem a tag do Pro mas todos esses templates estão dentro do pacote do Elementor Pro caso você já tenha. Inclusive, fica a dica, vale muito a pena ter o Elementor Pro principalmente quem trabalha com criação de sites. E como a gente pode ver aqui, tem vários modelos de página a gente pode escolher qualquer um desses modelos e com apenas dois ou três cliques a gente já vai ter tudo isso instalado no nosso site. Por exemplo, se a gente estiver fazendo um site para um médico, para alguma clínica a gente tem esse template aqui da esquerda que eu acabei de visualizar ele aqui deixa eu clicar para a gente enxergar ele melhor onde ele tem aqui toda uma identidade como a gente pode ver e a gente pode reaproveitar essa identidade aqui para o nosso site fazendo pequenas alterações sem nenhum problema. Então, selecionei ele aqui, eu vou clicar em inserir a gente vai ter que aguardar um pouquinho enquanto o Elementor carrega essas informações e importa aqui para a gente e a gente vai ver como fica fácil de criar um site utilizando esses templates. Então, eu vou remover essa seção que eu tinha criado aqui em cima e a gente pode ver que a gente tem um site completo aqui prontinho para o nosso uso aqui na parte do blog ele não configurou com as imagens afinal a gente precisa ter os posts e eu tenho somente aqui alguns posts de teste então ele não vai estar mostrando aqui, é normal mas o restante do site como a gente pode ver ele está todo certinho aqui tudo funcionando para a gente inclusive fica como uma dica extra também sobre essa biblioteca de templates é que a gente pode visualizar como esse site foi construído então se por exemplo você não sabe utilizar um mapa você pode vir aqui e descobrir como que foi feito afinal está sendo utilizado o elemento então eu vou clicar aqui para editar e a gente pode ver aqui que está sendo usado o elemento do Google Maps e aqui as configurações que estão sendo usadas nesse mapa então aqui o endereço do local, o zoom, a altura, o estilo a gente pode fuçar tudo aqui dentro e personalizar conforme a gente precise e também entra na parte que a gente pode adicionar pequenos blocos então eu vou vir aqui para o final da página vou supor que eu preciso adicionar um rodapé aqui para o site então eu vou vir aqui nesse elemento novamente da pastinha vou vir aqui na opção de blocos e aqui a gente tem vários blocos que a gente também pode utilizar então eu vou vir aqui nas categorias vou pesquisar aqui por footer que é a categoria de rodapé e olha o tanto de elementos de footer que a gente tem e honestamente o footer do site, o rodapé ou então o cabeçalho, uma seção de pack entre outros blocos no site eles não costumam fugir muito do padrão e tem por exemplo vários rodapés e todos eles seguem um padrão meio parecido que você pode escolher aqui um padrão que combine mais com o seu projeto por exemplo esse azulzinho aqui que tem vários itens caso seja um site com bastante páginas ou então deixa eu voltar aqui para as categorias de footer a gente pode pegar uns que tem um pouco menos de informações uma captura de e-mails a gente pode escolher aqui exatamente como a gente precisa então só para exemplificar eu vou importar esse azul aqui mesmo que eu gostei dele vou clicar em inserir a gente espera um pouquinho para carregar e ele já carregou aqui um modelo de footer como a gente pode ver isso daqui economiza muito tempo a gente não precisa ficar pensando no design principalmente para quem está no começo essa função é essencial que você utilize então fica essa primeira dica para você e a gente já pode engatar a nossa segunda dica que é para quem está construindo sites eu recomendo que você tenha o seu painel organizado e se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer eu vou dar um exemplo aqui eu vou clicar aqui nesses depoimentos vou alterar a imagem dessa pessoa e se por exemplo eu quero adicionar uma outra imagem de uma outra pessoa a gente pode ver que por padrão o WordPress ele não organiza suas imagens não organiza seus arquivos e isso daqui pode te complicar caso você tenha bastante imagens ou você precise de alguma imagem ali com um pouco de press então a gente teria que ficar procurando aqui no meio disso tudo sendo que existem plugins como Rappi Files que a gente já falou aqui no canal que vão te dar a possibilidade de organizar esse painel de uma forma muito bacana aqui na esquerda eu já tenho algumas partinhas criadas essa função aqui não está liberada no seu WordPress a não ser que você instale esse plugin que eu acabei de comentar mas não se preocupa que já já a gente fala um pouquinho mais sobre ele e a gente vai ver aqui que a gente tem várias pastinhas onde a gente pode organizar nesse caso aqui como é somente um site de exemplo eu criei aqui uma pastinha chamada logo quando a gente clicar aqui a gente vai ver várias logos que a gente tem de exemplo logos da escola de sites, etc aqui a gente tem uma pastinha de background para a gente configurar aqui uns planos de fundo para algumas sessões que também tem uma pastinha de ícones e como vocês podem reparar isso daqui economiza muito tempo da gente afinal se eu quero uma logo eu só venho aqui na pastinha de logo clico nela e a gente já vai ter tudo organizado perfeitamente para a gente mas como eu disse aqui eu só tenho três pastinhas criadas e vocês podem fazer uma organização completa caso você prefira ou fazer uma organização superficial como essa também funciona no meu site pessoal por exemplo eu tenho ele aberto aqui eu quero mostrar para vocês como que eu faço a minha organização eu tenho uma pasta principal chamada backgrounds e eu tenho uma subpasta chamada genéricos onde eu tenho aqui somente background genéricos e no caso se eu quiser adicionar outras subpastas com backgrounds mais específicos de uma temática específica eu posso também eu tenho uma pasta aqui somente com logotipo então quando eu clico nessa pasta principal vai ter os meus logotipos e caso eu precise eu posso clicar aqui em genéricos também e vai ter alguns logotipos genéricos então eu ainda consigo fazer esse tipo de organização fica muito bacana tem uma pasta principal aqui somente com cliente onde eu tenho a foto e a logo onde eu tenho aqui o print dos meus projetos então isso daqui fica muito bacana caso eu precise de algum print de alguma coisa para usar em uma seção específica eu tenho tudo isso organizado fica muito bacana aqui em recursos visuais também eu tenho ícones isso daqui com certeza facilita demais a criação de um site no seu dia a dia e se você gostou desse plugin e quer saber um pouco mais como que instala como que configura como que funciona 100% a gente tem um vídeo aqui no canal eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição ou então você pode estar clicando no card que vai aparecer aqui em cima mas para a gente voltar aqui para o vídeo a gente vai para a nossa terceira e última dica e antes dessa última dica eu peço que você já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal caso você ainda não tenha feito isso mas sem enrolação bora para a terceira dica que são os elementos globais caso você nunca tenha utilizado um elemento global eu vou voltar aqui para a página que a gente estava criando como a gente pode ver é aquela mesma página que a gente acabou de importar e os elementos globais eles são muito interessantes para a gente utilizar no nosso dia a dia porque a gente consegue realmente economizar muito tempo e também faz parte da nossa organização por exemplo essa página aqui a gente acabou de importar ela mas a gente vai mudar a identidade dela para alguma outra cor se a gente for clicar aqui em todos os botões vim aqui na cor editar para por exemplo aqui deixa eu colocar um verde mais escuro aqui eu sei que não é a melhor cor do mundo e a gente for ter que fazer essa alteração item por item caso a gente precise vim aqui novamente vim em estilo e editar toda vez que a gente precisar editar uma cor no nosso site isso daqui vai levar muito tempo principalmente se você não tiver essas cores organizadas então em vez de você ter ali um bloco de notas com cada código de cor eu recomendo que você utilize essa função aqui onde a gente vai vir em estilo vai escolher a nossa cor normalmente mas aqui em cima a gente pode ver que tem algumas opções como por exemplo essa criar uma nova cor global então vou clicar aqui no mais e aqui a gente pode dar um nome para por exemplo verde e você pode colocar um nome da cor que você quiser aqui ou um nome personalizado que você se identifique vou clicar aqui em criar e agora sempre que a gente for configurar alguma cor eu posso clicar aqui nesse globo e ele vai mostrar todas as cores que eu tenho configuradas como globais então vou colocar aqui o verde por exemplo inclusive vou voltar aqui e vou colocar todas essas cores aqui como verde e já fica muito mais fácil caso eu precise de alguma outra cor então eu vou editar a cor dessa seção inteira aqui também vou clicar aqui no globo e eu já tenho ela salva aqui no final se eu quiser alterar alguma outra cor aqui também eu poderia mas deixa eu colocar aqui o verde e aqui já entra uma grande sacada dos elementos globais você não precisa alterar tudo um a um se por exemplo você passou esse site para o seu cliente e ele falou que não gostou da cor desse verde que ele quer o verde um pouquinho mais escuro como é que você faz? você tem que voltar aqui e editar item a item isso seria como eu disse algo muito chato e demorado a gente poderia vir nessa opção que fica do lado da logo do Elementor então vou clicar aqui e a gente vai vir na opção configurações do site vou esperar carregar um pouquinho aqui vamos vir em cores globais e a gente tem aqui a cor verde então vou clicar aqui na cor verde eu vou alterar o tom dela para um pouquinho mais escuro aqui inclusive vou deixar bem mais escuro só para a gente ter o exemplo e como a gente pode ver todas as cores que a gente havia configurado como global ele alterou aqui ao mesmo tempo então a gente poderia fazer essa configuração no site inteiro e ficaria muito mais simples do que editar item a item vou colocar aqui uma outra cor só para a gente ver a diferença vou colocar aqui um azul por exemplo um azul mais escuro ou um azul mais claro nesse caso e a gente pode ver aqui como fica diferente e a gente edita tudo ao mesmo tempo e isso com certeza vai fazer você ganhar muito tempo no seu dia a dia e a gente não precisa se limitar a essas cores a gente pode fazer isso também com alguns elementos por exemplo vamos supor que você tenha um formulário na sua página e você queira utilizar esse formulário em várias páginas então vou fechar aqui a configuração no site e eu vou adicionar um formulário aqui dentro para a gente poder utilizar vou vir aqui embaixo novamente vou pesquisar aqui pelo elemento de formulário vou arrastar ele aqui esse formulário aqui eu não vou personalizar muito ele não é um formulário bem simples aqui só para a gente dar um exemplo vou vir aqui no botão vou alterar a cor dele para o nosso azul aqui que a gente criou que está parecendo roxo inclusive aqui em conteúdo a gente poderia personalizar tudo o que a gente quisesse sem nenhum problema e quando a gente finalizou a construção desse elemento a gente clica com o botão direito e a gente salva esse elemento como global aqui ele vai perguntar o nome do modelo que a gente precisa e aqui eu vou colocar formulário de contato por exemplo e eu vou clicar em salvar fazendo isso a gente vai esperar um pouquinho e ele adicionou esse formulário de contato aqui ao lado dos elementos então aqui no elemento a gente pode ver que tem essa divisão entre os elementos e os globais e agora sempre que a gente quiser utilizar esse mesmo formulário a gente pode reaproveitar ele em outras páginas ou então na mesma página se esse for o caso então eu vou vir aqui em cima vou colocar o formulário de contato aqui nesse meio só para a gente fazer um teste ele ficou bem feio eu sei a ideia não é deixar ele bonito aqui mesmo mas a gente pode ver que agora a gente tem uma outra tela de personalização aqui ele está mostrando que a gente pode editar tanto esse elemento como global ou desvincular esse elemento como global nesse caso aqui a gente vai clicar em editar e agora tudo que a gente fizer nesse formulário vai estar valendo para todos os outros que a gente adicionou como global também então eu vim aqui e vou adicionar uma nova opção vou deixar aqui como item 2 mesmo só para a gente testar no estilo eu vou vir aqui em botões e eu vou colocar uma cor bem diferente para a gente poder perceber vou colocar esse verde claro aqui vou clicar em atualizar vou esperar um pouquinho para carregar e agora quando a gente for aqui embaixo na página a gente vai ver que ele adicionou essas mesmas informações que a gente acabou de aplicar então isso daqui é muito bacana faz que você economize muito tempo e se você for um pouquinho mais avançado você pode salvar modelos com seções também é um pouquinho diferente mas funciona igual você consegue fazer esses elementos globais de uma forma muito interessante e se você tiver interesse de aprender 100% desses elementos globais eu posso estar trazendo um vídeo específico para vocês sobre esse assunto então para eu saber que você tem interesse eu peço que você deixe o seu comentário aqui embaixo para que eu saiba que você tem interesse de fato e eu possa trazer esse vídeo então essas foram as três dicas para que você crie sites mais rápidos e lembrando que eu vou estar deixando o link aqui na descrição e no card aqui em cima para você aprender tudo sobre o plugin de organização do site onde a gente cria ali as pastinhas faz toda aquela organização que eu mostrei para vocês de uma forma muito bacana também então eu te vejo num próximo vídeo valeu!